Meninas, eu vou ensinar vocês a pesar a comida e a única coisa que vocês vão precisar é de uma balancinha de precisão. Começa aqui, ó. Sem balança não tem como você controlar a quantidade de comida que você tá comendo. Balança facilita muito a nossa vida na dieta e é um custo-benefício muito bom, gente. É bem baratinho. Eu paguei 30 reais. Tem lá no site da Growth Suplementos. Ó, você consegue encontrar em vários sites, né? Supermercado, muita coisa, mas essa aqui é muito bacana, ó. Tem um custo iluminado, você vai precisar só de uma balancinha, ó. Pegou a balança, você vai colocar o prato na balança. Ó, coloquei o prato na balança aqui, ela vai mostrar o peso do prato, mas eu não vou pesar o prato porque eu não vou comer o prato, né? Então eu vou vir aqui, ó, no tara e eu vou tarar pra zerar. Então eu posso tirar esse prato, colocar a comida que vai ficar só o peso do alimento, tá? Toda vez que eu zero aqui, ó. Tirei pra zerar, beleza. Eu vou começar pelo arroz. Eu tô em grande massa, então vou colocar aqui 200 gramas de arroz. Ó, mesmo tirando o prato, só vai aparecer o peso do alimento, ó, 139 gramas. Mais um pouquinho. 200 gramas de arroz, beleza. Agora eu vou vir aqui no tara novamente pra zerar minha balança e vou colocar a batata doce que eu cozinhei em cima do arroz. 70 gramas de batata doce. Ó, vou apertar o tara novamente. Agora eu vou colocar trangua. Em muitos lugares é conhecido como polenta, mas é feito do fubá de milho. E é muito gostoso, gente. Eu amo isso aqui. Coloquei aqui 116. 116. Era pra ser 100 gramas, mas vai esse aqui mesmo. 116. Tô em grande massa. Tô podendo comer fubá. Vou tarar novamente. E vou colocar o feijão. Gente, não consigo fazer sem feijão. Comida seca nem é merece. Vamos comer 100 graminhos de feijão. Vou apertar de novo o tara. E eu vou colocar a minha proteína. Com 100 gramas de peito de frango. E agora falta só a salada. A salada eu não costumo pesar. Eu vou comer tomate de salada. Então não vou pesar. Não vai fazer tanta diferença assim. Mas se você tiver no emagrecimento, na definição, é bacana pesar. Dependendo do que você for comer. Se for alface, cenoura, não precisa pesar. Mas dependendo do legume, da salada, que for, é bacana. Porque cada caloria conta no emagrecimento, na definição. Mas como eu tô enganando de massa, olha o pratão, gente. Se vocês quiserem saber como eu coloco no aplicativo, deixa bastante like. Comenta aqui e compartilha esse vídeo que eu trago a parte 2 pra vocês.